Olá, este é o Atualiza Aí, seu canal de política internacional descomplicada. No início da década de 1960, o Brasil retomou as relações com a União Soviética, aproximou-se de países na Europa Oriental e na África e não apoiou o isolamento de Cuba no sistema interamericano. A política externa dos presidentes Jânio Quadros e João Goulart ficou conhecida como política externa independente, a PEI. Mas quais foram as características e os principais acontecimentos da política externa brasileira nesse período? No vídeo de hoje, faremos um resumão sobre a PEI. Então, bora saber mais. A PEI foi o resultado de fatores internos e externos de cunho político, diplomático, ideológico, econômico e social. No começo dos anos 60, o avanço do movimento de descolonização provocou transformações importantes no sistema internacional. O número de Estados-membros da ONU cresceu rapidamente e novos grupos de países passaram a defender o não alinhamento aos blocos da Guerra Fria e a promoção do desenvolvimento nos foros multilaterais. Enquanto as superpotências disputavam áreas de influência no mundo bipolarizado, a política externa brasileira defendeu a independência do país em relação aos dois blocos e a promoção do diálogo e do comércio com todos os Estados, sem restrições ideológicas. Com isso, a PEI propôs buscar o interesse nacional do desenvolvimento de maneira autônoma, pragmática e universalista. Como princípios gerais, a PEI promoveu a defesa da paz e do desarmamento, o apoio à não intervenção, a independência e a autodeterminação dos povos, a autonomia na condução do desenvolvimento econômico e a ampliação do comércio exterior com todos os países, inclusive aqueles do bloco socialista. O governo Jânio Quadros enviou missões comerciais à Europa Oriental, à União Soviética e à China Comunista, sob a justificativa de expandir mercados nesses países para promover o desenvolvimento e à emancipação econômica nacional. Ainda nesse período, o Brasil retomou as relações diplomáticas com a Bulgária, a Hungria e a Romênia e estabeleceu relações com a Albânia, todas elas integrantes do bloco socialista. Além disso, marcando distância do alinhamento de governos anteriores aos interesses dos Estados Unidos, o presidente Jânio Quadros condecorou o ministro da Indústria de Cuba, o guerrilheiro revolucionário Ernesto Che Guevara. Nas relações com os países em desenvolvimento, a PEI defendeu a descolonização e a aproximação solidária com os países africanos e asiáticos. O Brasil abriu embaixadas em vários países da África e o ministro das Relações Exteriores, Afonso Arínios, fez em 1961 uma visita ao Senegal. Essa foi a primeira viagem oficial de um chanceler brasileiro ao continente africano. Apesar da renúncia inesperada de Jânio Quadros e de um período de grande instabilidade política interna, o que motivou uma sucessão de chanceleres de 1961 a 1964, a política externa independente teve continuidade na presidência de João Goulart. No final de 1961, o Brasil restabeleceu as relações diplomáticas com a União Soviética. O governo JK já havia retomado as relações comerciais com os soviéticos em 1959, mas as relações diplomáticas estavam rompidas desde o governo Dutra. Agora, com João Goulart, o Brasil formalizava a reaproximação à União Soviética por razões econômicas e políticas, buscando ampliar mercados e defendendo a coexistência e o não isolamento como requisitos para a paz. Em um contexto de forte crescimento populacional, o Brasil precisava impulsionar a economia e suas relações comerciais. Em 1962, o governo brasileiro criou o Grupo de Coordenação de Comércio com os Países Socialistas da Europa Oriental, o Coleste, com vistas a ampliar o comércio exterior, diversificando parceiros no bloco socialista. Na América Latina, a PEI apoiou a aproximação com a Argentina e o avanço da liberalização comercial no âmbito da ALAUC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A Revolução Cubana e a aproximação entre Cuba e a União Soviética provocaram tensões com os Estados Unidos. Após a declaração do líder revolucionário cubano Fidel Castro de sua vinculação ao marxismo-leninismo, os ministros das relações exteriores de países americanos encontraram-se para uma reunião de consulta em Punta del Este, no Uruguai. Nessa reunião, em uma votação que decidiu excluir Cuba do sistema interamericano, o Brasil se absteve, buscando evitar o isolamento cubano no hemisfério e defendendo os princípios da autodeterminação e da não intervenção. A PEI também deu prioridade ao multilateralismo de dimensão universal. Na Conferência do Desarmamento, em Genebra, o Brasil defendeu que as grandes potências nucleares deveriam caminhar para o desarmamento progressivo e geral. E na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, o chanceler Araújo Castro proferiu em 63 o famoso discurso dos 3Ds, em que ele afirmou que o mundo deveria ter outras preocupações além das disputas de poder entre as duas superpotências. Para o Brasil, as Nações Unidas deveriam avançar em três temas fundamentais, o desarmamento, o desenvolvimento e a descolonização, os 3Ds. A partir de 61, desentendimentos entre o Brasil e a França a respeito da pesca ilegal de lagosta no litoral brasileiro quase levaram a um conflito armado entre eles. A marinha francesa chegou a deslocar navios para a costa brasileira e as forças armadas se prepararam para um possível conflito. Mas a chamada Guerra da Lagosta terminou com o recuo francês em 63, sem um confronto direto, mas com um estremecimento da relação bilateral. Nas relações com os Estados Unidos, esse período também ficou marcado por divergências. As diferentes posições a respeito da assistência norte-americana ao desenvolvimento econômico brasileiro, o envolvimento dos Estados Unidos em questões políticas domésticas brasileiras e as restrições impostas à atuação de empresas estrangeiras no Brasil acentuaram o afastamento bilateral. Após a deposição de João Goulart no golpe de 64 e a assunção da presidência pelo general Castelo Branco, a política externa independente foi abandonada, dando lugar a um período de convergência com os interesses norte-americanos. Mas esse já é tema para um próximo vídeo. Para continuar aprendendo sobre a história da política externa brasileira, confira nossas sugestões de bibliografia na descrição. Toda quinta tem política internacional descomplicada por aqui. Inscreva-se no canal para não perder e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal para não perder e até o próximo vídeo.